E aí pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou enfrentando as flores de cerejeira, a jovem Sakura nas ranqueadas, então confira o vídeo até o final e é isso aí! Ó, Sakura já começa com a Hadouk, demonstra aí que é fã do Ryu mesmo, jovem Sakura, ela gosta muito, o jogo dela é assim ó, zonear, ficar só de longe, jogando e depois vem correndo para atacar, olha, ela é muito rápida, a personagem mais rápida para ir para trás é a Sakura no jogo, achando aqui a oportunidade para chegar, não está deixando não, puxar a vida, são personagens que gostam de jogar de longe, Não sei se é isso para chegar perto, Ela é rápida também? Fica atenta, faço farofada dela quando chegar perto, Vem que vem Sakura! Olha, olha, ela é muito rápida, toma, sabia, só mais um pilão, ah, que raiva, a pestinha saiu, vem, queria me agarrar, Opa! A menina do para. Final round, lutem! Ah, deixa eu pegar, tô indo aí! Caí Como assim? Não pode errar, gente Meu Complicado aqui Não acredito E ela é muito rápida Vamos lá Continuar esse jogo Vamos Ó O jogo dela eu já sei Que é ficar de longe, né Jogando o Hadouk E depois ela vem correndo Pra me agarrar Fica aí Vai, sangue Puxa vida Aqui tem que ser bem calculado Não pode errar, não Porque Saber que vai Dar farofa Ficar atento no shouyuki dela também Nossa Meu Que menina que não para Olha Joga bem Tá com 13 vitórias aí seguida Nem que não foge não Pra cima Só não vou perder O jogo dela Só fugindo Tá Vem Querer me agarrar Só festinha Nossa Puxa vida É Tá bom, né Fazer o quê É Pessoal Continuei aqui Nas Ranqueadas Veio De novo A Sakura A Sakura A Sakura aqui Tá com Parecendo quase O mesmo jogo Ah, farofeira Toma Vai Morre logo Eita Impossível Toda a Sakura Jogar igual Assim Ah Tá bom Nossa Muita Eletro Chega de farofa Newton Aperdendo E já era Errou Vai errar Caras 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 Ah Que coisa Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Tem que ficar até bem desperta. A faraóóóó! Chega, né? Pros tenho atenção. Toma! Vai, morre! Ufa! Ainda bem que o golpe do Zangief nela vai mais sangue. Se eu teria morrido. De jeito que não para essa menina. Vamos lá, ganha! Vamos, jovem Sakura! Meu, desistiu, cara! Pessoal, eu continuei nas ranqueadas e vejo de novo o mesmo jogador com a Sakura. É, meu amigo, não adianta não. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar o Zangief aqui. Ah, vai forofar sozinha! Já, dá tudo logo! Vai morrer! Deixar pensar e nem fugir. Porque senão... Ficar o tempo todo atrás. Que golpe é esse? Ah! Me agarrando de novo. Vem! Chama o... Dá uma raiva quando você dá o golpe e não acerta. Toma o meu poder! Tchau, amiga! Não é fácil essa pestinha pulando. Você ganha! Oh! Vamos ver se... Se remete aqui. Bora, amigo! Bando de paternista! Todos os alunos criando a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.